Esse é o Coyote dos Fluxo, tá? Sim, sim, é o DJ Rex O mágico dos Matela A novinha veio pra sentar no pau No baile da 17, no baile do Pantanal No baile da 17, no baile do Pantanal No baile da 17, no baile do Pantanal O mágico dos Matela No baile da 17, no baile do Pantanal No baile da 17, no baile do Pantanal Faz a posição mulher, que o band tá na mira O alvo é sua buceta, nós engatilha e atira Se não quiser sozinha, pode chamar suas amigas Senta aí, fica, desliza na ponta da pica Senta aí, fica, desliza na ponta da ponta da pica Senta aí, fica, desliza na ponta da pica Sim, sim, é o DJ Rex O mágico dos Matela Dos Matos Matela Dos Matos Sim, sim, é o DJ Rex O mágico dos Matela A novinha veio pra sentar no pau No baile da 17, no baile do Pantanal No baile da 17, no baile do Pantanal No baile da 17, no baile do Pantanal Toga, toga Mountain, o magico dos Matela O mágico dos Matela No baile da 17, no baile do Pantanal No baile da 17, no baile do Pantanal Faz a posição mulher, que o band tá na mira O alvo é sua buceta, nós engatilha e atira Se não quiser sozinha, pode chamar suas amigas Senta e fica, desliza na ponta da pica Senta e fica, desliza na ponta da ponta da pica Esse é o DJ Rex O mágico, o mágico, o mágico dos Matela Dos Matos Matela Dos Matos Esse é o DJ Rex O mágico dos Matela E aí Obrigado.